Fala rapaziada, vamos estar iniciando agora aqui A gente vai fazer o mid fade A gente vai fazer ele de cima para baixo A gente vai estar iniciando aqui com o pente 1,5 Vocês observam que eu já inicio ele Eu já fiz minha divisão anterior Vocês observam pessoal que eu já dividi O que é topo e o que é lateral Porque no vídeo anterior eu expliquei como que faz a selagem Entendeu? Agora eu vou explicar como cortar essa lateral O passo a passo Vocês observam que eu já inicio ele Eu já deixo ali uma base de 1,5 a 2 dedos de espessura Abaixo da linha da divisão Por que? Porque eu tenho que deixar a aresta pessoal Eu tenho que deixar a aresta Porque por último eu vou fazer o encaixe da aresta com a lateral Entendeu? Agora aqui eu estou do outro lado E venho fazendo o mesmo sistema O que eu fiz do lado direito Eu vou fazer do lado esquerdo Sempre pessoal Sempre separando Sempre respeitando E não agredindo muita aresta Sempre deixando ela numa largura De um dedo e meio A dor de espessura E isso você sempre tem que estar Olhando Para ver se está simétrico Tanto o lado direito Como o lado esquerdo Essa parte aqui também de trás Vocês tem que observar Se está na mesma altura Entendeu? O corte Vocês tem que ser bem simétrico Ele não pode um lado estar mais alto Do que o outro lado Ele tem que estar na mesma altura Beleza? Vocês observam Que eu passo o pente 1,5 Em várias direções Eu não passo somente uma direção Eu passo em várias direções Eu passo várias vezes Em um só lugar Por quê? Porque a minha intenção É de deixar Essa parte bem limpa De deixar essa Essa é uma parte Agora a gente vem Com o pente 1 Um dedo Abaixo do pente 1,5 Só lembrando galera Que o pente 1,5 Que a gente iniciou Ele é um pente de disfarce Ele tem uma altura De 4,5 milímetro Beleza? Que é o comprimento Que vai ficar o fio É 4,5 milímetro Já o pente 1 Ele tem uma altura De 3 milímetro Estão entendendo aí rapaziada? Então é o seguinte Se eu usei o pente Eu iniciei ali Com o pente 1,5 Baixo Eu usei ele Com a alavanca abaixo Eu não iniciei ele Com a alavanca alta Agora Eu vim usando o pente 1 Um dedo Abaixo do pente 1,5 Baixo Eu venho com o pente 1 baixo Entendeu? E vocês observam Que vai ficando uma marca Claro que tem que ficar Essa marca Por que essa marca fica? Por quê? Entre o pente 1,5 Baixo E o pente 1 baixo Tem uma diferença Qual a diferença? Tem o pente 1 Só que ele mais alto Que é o pente 1 alto Entenderam? Então vai ser com o pente 1 alto Que a gente vai tirar a marcação Que vai ficar entre o pente 1,5 Baixo E o pente 1 baixo Observa aí Que a marcação está ficando E eu venho passando aqui o pente 1 em vários sentidos Observa que eu coloquei agora ele alto E venho usando a quina Da máquina Eu venho usando os últimos três dentinhos da minha máquina Por que? Porque esse é o momento de desmarcação É o momento que vocês vão tirar a marca Vão tirar aquela linha Vão tirar aquele formato de cúria Entendeu? Vão deixar o corte de vocês mais polido Então pessoal Eu aconselho muito que vocês usem bastante o cano da máquina E se precisar levantar um pouquinho a alavanca Caso passa várias vezes no lugar E não saia Pode levantar mais gradativamente Entenderam? Então bora lá Em vários sentidos Eu venho ali várias vezes Vocês observam que não é passar só uma vez O mal da pessoa que está iniciando É que ele quer passar só uma vez Aí a marca fica Ele não sabe por que ficou Ah, meu corte ali tem máquina Marca e tal Vocês observam aí Eu estou levando Eu levantei a alavanca aqui Vocês estão de olho Estão observando Que eu levantei a alavanca Eu levantei um pouco Não levantei ela todinha Por que? Porque tem região aqui Que está dando muito trabalho Porque faz hora que eu estou nessa lateral aqui Tentando desmarcar E o cara chega Quer chegar só passar uma vez Ah, não sai a marca e pronto Não Cortar cabelo é paciência Tem que ter paciência Agora bora desmarcar o outro lado Ah, eu não estou vendo uma marca Como é que tu não está vendo a marca? Só olha a marca bem aí Tem que usar Tem que Ah, mas eu vi fulano Fulano Ele iniciou um degradê da zero Que ele já desmarca tudinho Rapidão E ele não usa outro pente E tatatata Pessoal Pessoal A galera só mostra O que a Globo mostra Entenderam? Eu estou aqui Eu estou aqui ensinando para vocês As técnicas Estou passando aqui para vocês O macete Quer desmarcar um cabelo? Usa os cantos Quer desmarcar um cabelo? Usa semote Usa movimentos Semote Que desmarca Desmarcar cabelo Não é Chegar aqui E passar uma vez Duas vezes Pensar que desmarcou Não Desmarcar cabelo É passar mais de dez vezes A máquina No mesmo lugar E se ficar marca Tu vai lá na alavanca E mexe nela Porque se tiver alta Tu levanta ela Gradativamente E tenta mais dez vezes Se não sair Tu vai na alavanca E tenta mais dez vezes Até sair Viu? Vocês vão levantar a alavanca Gradativamente E vai dar certo Aqui a gente está fazendo Mid fade O cara pensa que O cara quer cortar cabelo Quer desmarcar um corte E quer fazer rápido Não é assim não, meu preto Isso funciona para quem já é bastante Já tem bastante experiência E olha lá E olha lá Porque no dia a dia dele Da barbearia dele Ele não vai estar fazendo isso Não Ó Agora aqui ó A gente está vindo com o que? Com meio baixo Abaixo do pente A gente usou um Abaixo da onde a gente usou um A gente vem com o pente Meio baixo Que o pente Meio baixo Ele tem 1.5 milímetro Muita gente Confunde O pente Meio 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 Com pente 1.5 Entendeu? Tem muita diferença A diferença do pente Meio Com o pente 1.5 Entre o pente Meio e o pente 1.5 Tem o pente 1 entre eles Dois E vocês observam Quando eu vou passando Você observa Que essa parte aqui Da nuca Essa parte aqui Essa região de trás É a região Que tem mais redemoinho É o cabelo Ele cresce Em várias direções O cabelo Ele vai Em várias direções Então Se vocês Virem Quando vocês Virem passar Máquina Nessa região aqui Você já vem Sabendo Que vocês Vão usar Máquina Na vertical Na diagonal Na horizontal Entendeu? Vocês vão usar Só a quina Vocês vão usar A parte da lâmina Toda Entendeu? Vocês vão passar Várias vezes Num lugar só Por quê? Porque se você Quer perfeição Quer um corte De qualidade Tem que fazer isso Agora Agora aqui Eu já vou Desmarcando Eu botei O alto Baixei a alavanca Aqui Mostrei pra vocês Quem observou Observou Quem não observou Volta o vídeo E tá aqui Tô desmarcando Já vi Aproveitei logo Esse espaço aqui Vi que tava de boa Já vim desmarcando Entendeu? Olha Desmarcando aí E tá ficando filé E galera Ajuda o canal Aí galera Ajuda o canal A crescer aí Bora compartilhar Bora Bora deixar o like Se inscreve Entendeu? Porque esse conteúdo Aqui é conteúdo Show de bola É conteúdo mesmo Exclusivo Tô fazendo um midfade Aí Tô tirando as marcação Eu tô usando o cantinho Da máquina A alavanca Está alta Não está baixa Entendeu? Rapaziada A próxima aula Vai ser pente corrido Como fazer o encaixe Tchau 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 Tchau